50 ways to say sex in Portuguese. Let's begin. Nhanhar, montar, ripa na chulipa, coito, deitar, dar umazinha, trocar o óleo, cruzar, rapidinha, rala e rola, crel, crel, botar a faca na bainha, levar pau, esfrega, esfrega, chamar na xinxa, plantar mandioca, abrir as pernas, amolar o canivete, fornicar, carimbar, cobrir, esconder a cabeça, enterrar o careca, tchaca-tchaca na buchaca, dar, tirar o atraso, cutuco, arrebentar, coisar, sobe e desce do coqueiro. Never heard this one before. Comer. Fuki-fuki. Bimbada. Mandar a brasa. Cavalgar. Engatar. E por fim, last but not least, prepa.